Olha, agora nós vamos colocar em oferta especial pra você aí da TV do Carro, essa joia, esse Fiat Pulse, que tá sensacional, com a quilometragem absurdamente baixa e o Ronaldinho... Ronaldo, vamos começar pela quilometragem, fala pra eles aí. 3.600 quilômetros. 3.600 quilômetros, olha, é praticamente um zero emplacado. Agora, Ronaldo, fala mais do carro pra gente. Ó, esse aqui é um Impetus 2024, estamos vendendo ele abaixo da tabela por 112.900. Pegou a missão aí? Abaixo da tabela, abaixo da tabela. Ó, carro todo, interior todo em couro, multimídia maravilhoso, automático. Gente, pouco mais de 3.000 quilômetros. Agora é o seguinte, se você tá com dificuldade de crédito, na hora de fazer o financiamento, a coisa agarra, olha, o Ronaldinho tem um recado pra você. A gente fez uma parceria com o Banco BV, excelentes taxas, aprovação automática, vem pra cá e venha conferir. Maravilha, ouviu aí? Aprovação automática, amigão! Então, o seu lugar é SRM Veículos. Sempre boa de negócio.